Uma jornalista da Fundação Cultural Piratini Rádio e Televisão do Rio Grande do Sul vai receber indenização por dano moral. Ela teve a liberdade cerceada pela própria fundação. A jornalista é servidora pública e trabalha em uma emissora de televisão no Rio Grande do Sul operada pela Fundação Piratini. Na ação, ela conta que foi escalada para fazer uma matéria sobre a troca de direção na Secretaria de Transparência do Estado. A profissional destacou na reportagem que a ex-secretária havia criticado o governo do Estado pela falta de estrutura no órgão. Logo depois disso, a fundação decidiu que a matéria não seria veiculada. Também afastou a profissional do jornalismo político e a proibiu de entrar na sede do governo gaúcho. A jornalista entrou na justiça com pedido de indenização por dano moral. Alegou que foi proibida pela fundação de exercer o trabalho com liberdade, além de ter sido alvo de constrangimentos e intimidações. O Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul condenou a fundação a indenizar a servidora pública em 10 mil reais. A entidade recorreu ao TST, mas a relatora do caso, ministra Dora Maria da Costa, negou o pedido e manteve a decisão regional. Para a ministra, o valor da indenização fixado pelo TRT está correto, já que foi avaliado com base no porte econômico da jornalista e da fundação. A relatora destacou ainda que as decisões trazidas como exemplo no recurso da fundação não podem ser levadas em consideração, já que não tratam do mesmo assunto discutido no processo em julgamento. Obrigado. Obrigado.